Qual é a necessidade de que uma ONG esteja junto, gerenciando a nossa prefeitura? Aí é que a gente começa a se questionar. E que vários vereadores vieram aqui falar. Porque a gente tem que começar a pensar o que é a Comunitas? O que é esta ONG? Ela foi lá, ela foi fundada lá em 2000, não é nos anos 2000. Ela teve origem em reuniões de líderes, líderes empresariais, pessoas que gerenciavam seus negócios e começaram a pensar como eles poderiam entrar na administração pública, não de forma direta, como qualquer um de nós, cidadãos, podemos fazer, se candidatando, participando da política partidária, mas de forma indireta. E aí surgiu a Comunitas. Em 2012, surgiu o Juntos Pelo Desenvolvimento Sustentável, que está presente na nossa prefeitura desde a época do Eduardo Leite, gerenciando a prefeitura. E corre todos os anos o encontro anual dos líderes. Quem são esses líderes? São empresas que gerenciam a ONG Comunitas. Quem são essas empresas? Quem são essas empresas? Aí a gente vai lá olhar, são empresas, inclusive, que estão envolvidas com grandes enroscos agora na nossa política. Itaú, JBS, enfim, várias empresas. Fui ver as empresas que doaram para as campanhas do PSDB, lá em 2014, quando a gente podia ainda verificar quais eram as empresas. Encontrei Votorantim, mais de 7 milhões, Gerdau, mais de 7 milhões, Iguatemi, quase 2 milhões, Itaú, mais de 8 milhões, Bradesco, mais de 25 milhões. De onde vem esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro? Das empresas? Empresas, como a gente sabe, elas sempre pensam no lucro. Elas pensam no lucro. Elas não estão investindo numa ONG, porque quem investe nessa ONG são essas empresas. Elas não estão investindo nessa ONG sem pensar no lucro que elas vão ter depois. E esse lucro vem através de políticas públicas, que vão beneficiar todo esse sistema que a gente vive, onde as empresas não diretamente estão ali no poder, mas elas estão se beneficiando de um modelo de sociedade que elas querem que seja implementado, que elas querem que continue dando certo para o bolso delas, se beneficiando de todo o aparato público. E esse é o modelo de gestão que não está lá no plano de governo da prefeita, que não estava lá no plano de governo, por exemplo, do ex-prefeito Eduardo Leite. Não é de se admirar que haja um sucateamento no serviço público, principalmente no salário de servidores. Porque se tem interesses privados atrás disso. Não foi esse modelo que o povo elegeu. O povo não sabe disso. O povo não sabe que a ONG Comunitas está gerenciando pelotas. E isso tem que ficar muito claro. Isso é transparência. Não é reuniões dentro de gabinete com empresários definindo os rumos da nossa cidade. Por enquanto era isso. Obrigada. 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 Obrigada.